Olá pessoal, novos pets aí chegando na criação né, sejam bem-vindos para mais um vídeo aquele que já é inscrito deixo meus abraços tá bom, meus agradecimentos aí de fazer parte desse canal aí, o canal tá crescendo graças a cada um de vocês e a quem não é inscrito né, seja muito bem-vindo, eu sou o Michael, minha esposa tá do lado aqui a Mariana, dá um alô, dá um alô, tá dormindo, aí é isso aí pessoal, fui ali comprar um mix ali para os periquitos ali né, acabou a ração, fui ali comprar né, 3 kg de mix ali, vou encher as latas agora, não, com fome não tá, porque eu deixei milho para coloquei o restinho, dei milho, espiga de milho para aguentar até eu ir lá comprar, aí ó as galizéias, rapaz, tem novidade daqui a pouco, olha lá, galizéia encontra um ninho ali, uma saiu de dentro do ninho, eu vi uma voando ali, não dei muita moral, mas tem outra ou entrou eu falar pra você, massa demais agora, vou lá curiar né, vou jogar uns matinhos secos agora pra elas pessoal, não comprei pra falar assim, ah o cara tá exagerando, o cara tá ficando maluco, tá louco, pouco espaço, muito bicho não comprei, era um dos planos né, tava anotado ali que era um dos pets que eu queria também negociei com o cara esse dia, era 3 coelhos e 6 periquitos, aí ele marrou os periquitos, porque as 3 fêmeas deitou e tá chocando, aí o que que acontece, olha o aquinho da índia passando pela grade ali, tem que arrumar esse negócio, aí como uma tá parida né, e melhor colocar aqui fora aqui, não, os filhotes morreram porque eles não tem tempo de cuidar, aí esse diz ele, pode não ser também, mas é o lion né o lion não tenho certeza aí, então não tem aí uma boa dicção né, uma boa referência do que é então é, estavam presos aí né, bem judiado, percebemos que maltrapilha, eles estavam, já tem quase um ano que nós estamos nessa casa né, então tem praticamente aí um ano que eles estavam dentro da gaiola bonitos são né, no caso agora tem, a palmeia queria mais coisa eu juro, eu tentei segurar, não moça, eu vou levantar o dinheiro, eu vim te comprar eles, eu vou levantar o dinheiro, tipo assim, saindo fora porque saindo fora porque coelho não compensa criar, olha o gato espinhando ali a galizé está no ninho, olha, está alegre, está esticando as canelas ali, tem muito tempo que eles não eles não ficam soltos né mas eu creio que eu vou ter que fazer um cercado lá pra frente pra estar varrendo né, varrendo e lavando porque aí a urina deles já sai pra fora de casa muito forte aí o cheiro da urina deles mas são uma gracinha né, estão aí conhecendo o ambiente olha o gato bonito né, só estão aí feinho depois eu vou pegar eles aí, vou podar esses pelos que estão pendurados, essas bolotas de pelo aí o que eu vou fazer com tanto bicho eu não sei bonito são né, olha o gato muito macios né, bem macios, até diferente daqueles que estão lá em cima e aí, vocês que já conhecem o canal aí já acompanham o conteúdo, o que vocês acham? fazer um cercado e deixar todos os coelhos todos os coelhos soltos ou deixar aí é, gato aí, não, esse aí tá viajando ele mordeu, mordeu, sei lá, arrancou o tufo de ele tá com o tufo de cabelo na boca ali tá com o tufo de cabelo na boca ali tá com o tufo de cabelo na boca ali tá com o tufo de cabelo na boca ali tá com o tufo de cabelo na boca ali tá com o tufo de cabelo na boca ali